Olá, boa tarde, você que acompanha o SBT Tomé Assum. Exatamente, estamos aqui na BR-010. Ontem à tarde, tombou um caminhão na altura do quilômetro 294 no município de Mãe do Rio. Logo, gerou um grande congestionamento, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e deslocou uma equipe para fazer a sinalização da rodovia para evitar novos acidentes e também manter a circulação de veículos normal. Por volta das 5 horas e 30 minutos, a polícia já tinha desobstruído a via e nesse acidente, vale ressaltar, felizmente não houve feridos. Repórter Messias Pereira, de volta ao SBT.